Eu vou responder depois do intervalo. Quando você é o head coach, e se você tiver, vou dar um exemplo ruim, porque você tinha quebrado a perna no Atlético de Janeiro. Nós vemos no Brasil quando você é o treinador principal, o chefe dos treinadores. A tua grande qualidade como técnico, que os jogadores sempre reconheceram, não foi dentro de campo a capacidade de dar treino? Mas onde é que quer dizer que você vai parar de trabalhar dentro do campo? O head coach é que você é o responsável pela parte técnica do futebol, você não é a parte administrativa, a parte administrativa pertence ao clube. Você vai continuar trabalhando dentro do campo, dando aquilo que é necessário, que cabe a você, a armação da equipe, a definição tática da equipe, tudo isso. Agora, treinamentos, alguns, você não precisa dar os treinamentos, você tem os seus assistentes para dar o treinamento, e você está dentro do campo acompanhando o treinamento de pé. Isso é normal. No seu caso, você não abre mão da sua capacidade, da sua qualidade, que mais impressionou os seus jogadores? Não, mas eu estou com ela, você esquece que ela não é perdida. É diferente, por exemplo. Ela não é perdida. O Fergusson fazia o treino da sala de... Mas é um Fergusson que ficava a semana toda e definia. Já que eu estava falando em inglês, existe uma diferença entre head coach e manager. Existe uma diferença entre o head coach, que é o chefe dos treinadores, e o head coach manager, que ele é o chefe dos treinadores e é o gerente do processo todo. O Sam Alex Fergusson, que ficou 232 anos no Manchester United, ele não entrava nem em campo no treino. Muitas vezes ele viu pelo município. Ficava no escritório dele, ficava sentado. Técnico da seleção portuguesa foi assistente dele. Carlos Feroz. Só tem o... Mourinho, só tem um detalhe. Só tem um detalhe, Galvão. É diferente. Só tem um detalhe aqui. Porque na Inglaterra, ele pode não entrar em campo. Se ele não entrar em campo aqui, ele perde. Se fizer isso aqui, vão te criticar. É isso aí. Mas ele não está falando isso. Vamos falar que você não trabalha, vamos falar que você sabe que você vai ficar. Ele não está falando do cara ser chefe técnico e ser o gerente de tudo do clube. Ele não pode abdicar, concordo com você, PVC. Ele não pode sair dentro do campo. O Alex Fergusson ficou 10 anos sem pisar num treino no campo. Nós não estamos falando de futebol inglês, estamos falando de futebol brasileiro. Então, futebol brasileiro funciona o seguinte, o técnico tem que estar lá dentro do campo. Mas não impede dele ter uma sala, que é uma sala para ele, para ele ter um escritório, para ele poder trabalhar, para ele poder fazer as coisas e fazer outras coisas. Eu entrevistava o Cafu em 96. Então, não só para concluir o seguinte, porque não podemos confundir. Eu preciso chamar um intervalo europeu com futebol brasileiro. Se o Alex Fergusson viesse aqui e não fosse a semana todinha, quando ele fosse lá para dar, ninguém queria saber quem era o Alex Fergusson, cara. Eu estou falando de você, a sua qualidade. Em 95, 96, 97, você entrevistava o Cafu, falava, Cafu, qual é a diferença do Vanderlei para o Tele? Ó, o Vanderlei vai dizer para você, Cafu, não é aqui que você vai ficar. É aqui. Porque é aqui que a bola vai passar. O Tele não fazia isso. Então, essa qualidade do Vanderlei, todo jogador reconhece. que, do ponto de vista tático, ele, dentro do campo, foi o melhor para toda a geração que ele dirigiu. Nessa geração. Mas eu não perco isso, não perderia isso. É isso que eu estou dizendo. Você não pode perder, na minha opinião, a capacidade de fazer esse treino. Mas isso não perderia. Mas ele está dizendo que ele não está perdendo. Mas isso não perderia, sabe por quê? Peste uma atenção. O Mourinho se conhece, ele foi assistente de um cara que ele era o head coach. O Tele Santana se preocupava com a grama, se preocupava com o cara ia comer, se preocupava com a comida, se preocupava com a comida, se preocupava se o cara estava com o corpo de cabelo, quem entendia mais do médico, era assim. E aí ele não deixou de fazer o trabalho dele. Aqui no Brasil, quando você fala alguma coisa que seja diferente, que você quer implantar, que seja diferente, eu vou falar o seguinte, por exemplo, eu sou o cara mais feliz do mundo hoje. Estou feliz de voltar para o time onde eu comecei uma carreira e tem história dentro do clube, voltar ao Palmeiras para mim me gratifica muito. que tem a possibilidade de fazer de novo um grande trabalho. Mas o que mais me gratifica é que a minha patota, que antigamente o pessoal falava de patota, os clubes hoje estão todos com as suas patotas. Todos os clubes estão estruturados com tudo quanto é profissional em cada setor. Fisiologia, fisioterapia, departamento médico, departamento de análise, sistema, filmagem, tudo isso era a minha patota. Que o pessoal falava patota porque eram os caras que eu levava, porque os clubes não tinham esses profissionais. hoje, você vai para um clube trabalhar, você fala assim, eu vou levar o meu assistente. Não precisa mais do que isso, Muricy. Porque o clube tem tudo, você vai na estrutura disso. Então isso me gratifica porque eu apoiei muito por causa disso. E eu vejo, vai no clube hoje, você vai no esporte. Eu trabalhei no esporte. Que é um grande clube, meu fisiologista lá, que é grandão, Hinaldo lá, grandão, trabalhava comigo dentro do campo com calção, me dando os dados para eu poder dar o treinamento. No esporte. Então, quer dizer, isso para mim me gratifica é de eu ter começado lá atrás, acerto e ver essa estrutura que tem hoje os clubes com seus profissionais. Não vou falar mais. Não, eu acho que nós vivemos um momento aqui importante, no momento em que o Wanderlei diz, quando ele falou, houve uma certa soberba. Você saber reconhecer isso é muito importante. Fiz algumas escolhas ruins e a felicidade que ele está, passando esse trabalho belíssimo que fez no Vasco, de voltar a um clube que não ganha 12 anos no Campeonato Paulista e que as quatro últimas vezes que ganhou o Campeonato Paulista foi com ele e ganhou o título brasileiro e ganhou títulos tão importantes. Então a Libertadores pela frente, você não foi campeão da Libertadores até hoje. Eu sei que você tem as duas orelhas fervendo por causa desse título da Libertadores. Então, muito bacana. Isso vai ser manchete em tudo que é lugar, viu? Vai ser manchete em tudo que é lugar. Até porque o futebol não tem esse tipo de discurso. É muito bacana. Foi muito bacana. Essa é uma coisa que... Eu nunca sei exatamente. Nós já estamos perto de fazer 20 anos do Bem Amigos. Nós já fizemos uma festa dos 15, temos que fazer uma festa de arromba. Não como o Chamoyeram para cantar. Veja só que festa de arromba. No outro dia eu fui parar. Festa dos 20 anos do Bem Amigos. Por quê? Eu já ouvi do Zico.